Os basquetebolistas internacionais cabofredianos Ivan Almeida do Benfica e Kevin Gomes do Porto fecharam o ano de 2022 no top 5 da Liga Portuguesa de Basquetebol com os maiores médias do lançamento de dois pontos com o atleta encarnado na liderança. De acordo com a estatística da Federação Portuguesa da Modalidade, Ivan Almeida, que tem sido um dos atletas mais influentes do campeonato português, comanda a lista com o melhor média 79% dos sextos certeiros, seguido de Alessandro Capos do esgueiro Aveiro com 75%. Do Macrã do Benfica também com 75% e do Cabo Verdeano do Porto, Kevin Gomes, no quarto posto com 74%. A Liga Portuguesa, denominada Liga Betclic, que conta com três equipas, já vai na sua 15ª jornada e o Benfica campeão em título, lidera a prova com 28 pontos, seguida do Porto e do Sport Clube de Portugal, com 27 pontos cada.